Música Espera sem calor. Em sessão extraordinária, Câmara aprove em segunda discussão um projeto que trata da área de espera climatizada em postos de saúde, clínicas da família, hospitais públicos e privados do município. Na mesma sessão, o Parlamento Carioca discutiu e aprovou outro projeto que busca o engajamento de empresas na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Os vereadores aprovaram em segunda discussão, na sessão extraordinária, o projeto que institui a campanha municipal de conscientização e divulgação da lei federal que cria o selo Empresa Amiga da Mulher. Ele será concedido a empresas que adotarem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O sonho do novo estádio. A audiência pública em San Januário discute o projeto da Operação Urbana Consorciada que pretende reformar o estádio do Vasco. Algumas coisas já estão sendo feitas nesse sentido, como a estação BRT, Vasco da Gama, que é aqui a 800 metros do estádio. Agora a gente vai ter uma reforma que a gente vai sair de 20 mil torcedores para mais de 45 mil. Isso movimenta o comércio, gera emprego, gera renda, é decisivo para a região. É preciso que os moradores do entorno, que são de Barreira do Vasco, do Iti, todas essas populações mais vulnerabilizadas possam ter ganhos. Os olhos do mundo estarão voltados para essa cidade em São Januário. O presidente da Câmara anuncia a votação do projeto ainda em junho e diz que o próximo passo será a discussão das emendas. Tem diversas emendas a serem apresentadas que vão aperfeiçoar o projeto. Emendas que tratam de mobilidade, onde vai ter a recepção do potencial construtivo, como na Barra da Tijuca, por exemplo. Só para mulheres. A partir de sábado, o VLT terá vagão exclusivo para público feminino. Quarta-feira, 12 de junho. O CRN2 está começando. Boa noite. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, entre os projetos aprovados em segunda discussão, estão o que cria áreas climatizadas de espera em postos de saúde, hospitais e clínicas da família, e o que inclui o Dia do Jornalista no calendário oficial da cidade. O Parlamento aprovou em segunda discussão o projeto de lei que trata da instalação de placas de sinalização com o horário de funcionamento de feiras livres localizadas no município e o que prevê a publicação do boletim informativo de dados sobre mortes e lesões corporais no sistema de transporte público do município. Os vereadores analisaram e discutiram o projeto de lei que cria o programa de saúde mental para a comunidade escolar nas unidades municipais. Peço a todos os vereadores que prestem atenção, tem que ser consultada a lei, porque ela atinge principalmente os autistas. Esse projeto transfere para a rede escolar um atendimento que já existe nos CAPS. Nós precisamos estar atentos e atentas a essa questão do sistema jurídico de normas do município para não aprovarmos leis que fujam desse contexto, que em tese não venham a trazer concretamente nenhuma contribuição. A votação do projeto foi adiada. Outros projetos aprovados em segunda discussão foram o que inclui o dia do Porto do Rio e o evento Rio Gastronomia no calendário oficial da cidade e o que institui a campanha municipal permanente de conscientização e divulgação da lei federal que garante à mulher o direito de troca de implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer. Os vereadores aprovaram em segunda discussão, na sessão extraordinária, o projeto que institui a campanha municipal de conscientização e divulgação da lei federal que cria o selo Empresa Amiga da Mulher. Ele será concedido a empresas que adotarem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto que trata da área de espera climatizada nos postos de saúde, clínicas da família, hospitais públicos e privados no município. A climatização é fundamental principalmente nos períodos quentes do ano que a Prefeitura do Rio dará dignidade não só aos pacientes, aos pacientes, mas também aos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente. O projeto que inclui o dia de conscientização e enfrentamento da solidão e o que inclui o dia do jornalista no calendário oficial da cidade foram aprovados também em segunda discussão. Bom, e a cidade do Rio de Janeiro é palco do FII Priority Summit, um dos maiores eventos de investimento do mundo, que acontece pela primeira vez na América Latina. O presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes participaram nesta quarta-feira da abertura em um hotel na zona sul da capital. O fórum é financiado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. O principal tema do encontro, que vai até amanhã, é investir em dignidade. E vai contar com mais de 150 palestrantes e 44 sessões planejadas para discutir com líderes mundiais, dignidade, inclusão social, sustentabilidade e tecnologia. A nossa infraestrutura está em franca expansão, concessões as mais variadas possíveis, desenvolvimento imobiliário de áreas centrais da cidade, a expansão do nosso sistema sob trilhos e a construção de data centers de última geração voltados para inteligência artificial. São apenas algumas das várias oportunidades para investimento, sem esquecer, obviamente, é claro, da nossa icônica economia do carnaval, do futebol, da celebração da vida, que é uma das características dessa cidade, que é o símbolo e a imagem do Brasil. A cidade do Rio foi escolhida como sede do evento por ser um centro de inovação e por seu compromisso com a sustentabilidade, além de ser a capital do G20 este ano. A cidade tem atraído investimentos internacionais e criado um ambiente propício para o crescimento de startups e empresas de tecnologia. Olá a todos! Esta quarta-feira foi mais um dia de tempo estável na cidade do Rio, com ventos fracos, amoderados e sem ocorrência de chuva. A temperatura máxima registrada foi de 31,6 graus Celsius na estação Irajá. Para a noite, o tempo permanecerá estável, com o céu claro e sem previsão de chuva. Para a manhã, quinta-feira, o tempo permanecerá estável. Durante a madrugada e início da manhã, jentos estarão fracos e há a possibilidade da ocorrência de névoa nesses períodos. A partir da tarde, o sol volta a aparecer, a nebulosidade irá diminuir com a dissipação desta névoa e assim, o céu estará claro durante a tarde e a noite e ventos fracos ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de 32 graus. Para mais informações, siga as nossas redes e baixe o aplicativo Corre.Rio. E a partir de sábado, o VLT vai ter um vagão só para as mulheres. O serviço vai funcionar nos dias úteis das seis às dez da manhã e de cinco da tarde às oito da noite. O vagão feminino será identificado pelas cores rosa e laranja na parte central da composição, onde as portas são duplas. Os usuários também serão informados sobre a novidade através de pinturas especiais no piso das paradas e estações. O objetivo é direcionar o ponto de espera adequado ao embarque. Quem não cumprir a determinação terá que pagar multa de R$ 50. A lei que estabelece a obrigatoriedade dos espaços para mulheres no VLT foi aprovada em março pela Câmara Municipal. A concessionária tinha 60 dias para implementar a legislação e, por isso, ela entra em vigor no próximo dia 15 de junho. E hoje é dia de reportagem especial aqui na Rio TV Câmara. Logo depois do CRN2, você vai ver o programa que nossa equipe produziu sobre prédios icônicos do Rio. O Rio já foi eleito a capital mundial da arquitetura. Aqui é um bom exemplo para você entender o motivo desse título. De um lado, um prédio icônico, o Museu de Arte Moderna. Do outro, toda essa beleza natural. Falar do Rio de Janeiro seria impossível não falar sobre o contraste da cidade, da floresta, da natureza, das praias também. É surreal como a natureza, por vezes, consegue interagir e ser co-construída em um espaço de natureza sem precisar desmatar. No programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, nós vamos te mostrar que o Rio tem os maiores acervos de arquitetura do mundo. Aqui foram produzidos edifícios que tiveram uma repercussão internacional. A estrutura do prédio é externa. Essas colunas, as colunas são externas. Então isso quer dizer que dentro do prédio não tem coluna. E você vai ver depois do intervalo, DETRAN vai realizar o dia D de atendimento às pessoas com deficiência na próxima sexta-feira. E projeto que cria a operação consorciada de San Januário e determina a reforma do estádio do Vasco pode ser votado ainda em junho na Câmara Municipal. A gente volta já, hein? Não saia daí. O CRN2 está de volta falando agora sobre a audiência pública realizada na noite desta terça-feira, na sede do Vasco da Gama. Na pauta, a operação consorciada que prevê a reforma do estádio e melhorias no entorno, entre outras ações, que serão coordenadas pela Prefeitura do Rio e pelo clube. De acordo com o presidente da Câmara Municipal, o próximo passo será o debate das emendas no Legislativo Carioca. A expectativa é grande entre moradores da região e torcedores do clube. Seu Maurício é nascido e criado no bairro Vasco da Gama e não esconde o orgulho e a emoção de participar de um momento tão esperado. Primeiro porque eu sou vascaíno. Segundo porque eu sou nascido em um bairro há 72 anos. Tenho orgulho, estou quase chorando, eu tenho tanta emoção. O sonho de ter uma nova casa está perto de ser realizado pelo clube Vasco da Gama. São Januário é o maior patrimônio que o vascaíno tem, é o maior orgulho do vascaíno. Então essa discussão hoje aqui é fundamental e a aprovação desse projeto é fundamental. Eu estou aqui para falar, a minha favela precisa de uma reforma. A minha favela vai crescer junto com o São Januário. Discutir propostas para ampliação e reforma de São Januário foi a principal finalidade da terceira audiência pública organizada pela Câmara de Vereadores do Rio e realizada no ginásio do clube. A mesa, conduzida pelo presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Eliseu Kessler, contou com a presença do presidente da Câmara, Carlo Callado, dos vereadores integrantes das comissões permanentes de esporte, lazer e eventos e de assuntos urbanos e de representantes da Prefeitura. A audiência pública serve para isso, para a gente poder falar, discutir os projetos em si, principalmente desse de grande magnitude, porque os olhos do mundo estarão voltados para essa cidade de São Januário, para o Vasco da Gama. O arquiteto responsável pelo projeto do novo estádio de São Januário, Sérgio Dias, apresentou a história do clube e detalhes da reforma. Nossa fachada histórica está preservada, não só por lei, mas também pelo projeto. É um grande orgulho nosso, então essa é a visão principal da nossa característica do projeto. O projeto prevê um total de 197 mil metros quadrados de potencial construtivo não utilizado no complexo de São Januário, que poderá ser transferido para diversas regiões da cidade, como a Barra da Tijuca e bairros da Zona Norte do Rio, respeitando as regras do projeto. Uma vez que esse estádio vai ser ampliado, ele vai demandar o dobro e mais um percentual de fluxo de deslocamentos, tanto na chegada como na saída. Algumas coisas já estão sendo feitas nesse sentido, como a estação BRT, Vasco da Gama, que é aqui a 800 metros do estádio, assim como também o projeto Contemplo mais esplanada, que vai dar uma melhor acessibilidade do trânsito. Antes dessa noite, outras duas audiências públicas já haviam sido realizadas. Uma no próprio Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara de Vereadores, e outra na Câmara Comunitária da Barra. Além da expansão do estádio, o projeto de operação consorciada prevê a manutenção e conservação de todo o complexo esportivo, cultural e social do clube, que é reconhecido como de interesse histórico para a cidade do Rio. Presidente do clube, o ex-jogador Pedrinho, muito emocionado, ressaltou a relevância da oportunidade da reconstrução da barreira do Vasco. Eu sei que isso vai interferir diretamente, depois que o estádio estiver pronto, na barreira e nas outras comunidades aqui próximas. Eu me emociono muito, porque eu lembro exatamente daquele lado ali, ficava o meu pai, assoviando quando eu estava desligado no jogo, para eu acordar com seis anos de idade. 40 anos depois eu estou aqui. É triste saber que essa quadra não vai mais existir. Triste saber que esse estádio emblemático vai ser modificado, mas também feliz por saber que é muito melhor para vocês, para cada um de vocês, torcedores. É por isso que eu estou aqui. O presidente da Câmara, Carlo Caiado, ressaltou o compromisso do Legislativo Municipal e da Prefeitura com a sociedade e toda a comunidade do Vasco. Assim que a gente recebeu o projeto na Câmara Municipal, nós montamos um cronograma e nós estamos cumprindo, com muita motivação e afinco, para que nesse primeiro semestre a gente espera eu, espero todos os vereadores aprovarem isso nesse primeiro semestre. O subsecretário executivo do Rio, Tiago Ramos Dias, representou a Prefeitura do Rio durante a audiência e respondeu às perguntas dos participantes. Vocês têm algum projeto, diretamente e indiretamente, com os comerciantes em volta, em torno do nosso estádio, se eles vão ter oportunidade de continuar trabalhando em volta no estádio do Vasco da Gama. Da parte do Poder Público, não há nenhuma previsão de remoção dos ambulantes do entorno. O que a Prefeitura faz ordinariamente não seria diferente por ocasião da renovação do estádio, são as ações de ordenamento normal. Os parlamentares do Legislativo Carioca também ressaltaram a importância do projeto. A gente já está passando de 100 anos de São Januário e agora a gente vai ter uma reforma que a gente vai sair de 20 mil torcedores para mais de 45 mil. Quando a gente sai de 20 mil de público, de 20 mil torcedores presentes para 45 mil, para 47 mil, isso movimenta o comércio, gera emprego, gera renda, é decisivo para a região e as obras no entorno, que a gente vem sempre falando, serão muito importantes para uma região também que tem obras, o poder público tem uma dívida com a região e o Vasco mais uma vez será um parceiro para resolver isso. É muito importante toda essa revitalização, é preciso que os moradores do entorno, que são as barreiras do Vasco, do Iti, todas essas populações mais vulnerabilizadas possam ter ganhos com essa modificação, com a reforma do estádio de São Januário. Para mim, esquerdo, como para você, que também é vascaíno, é motivo de muita alegria, muito orgulho e muita honra como vereador poder estar participando desse processo e no futuro dizer, quando esse estádio, Pedrinho, estiver pronto, eu votei lá na Câmara para que tudo isso pudesse acontecer. Se Deus quiser, vamos votar isso quinta-feira. Depois dessa audiência pública aqui agora, nós vamos sentar com todos os vereadores, com toda a equipe técnica, para poder apresentar as emendas. Tem diversas emendas a serem apresentadas que vão aperfeiçoar o projeto, emendas que tratam de mobilidade, onde vai ter a recepção do potencial construtivo, como na Barra da Tijuca, por exemplo, de um dos locais de vários que vai poder receber. E agora a gente espera, nesse primeiro semestre, ainda aprovar em segunda discussão, já entregar o projeto para o prefeito Eduardo Paes sancionar esse projeto e tornar uma realidade em nossa cidade quanto antes. Olha só, o DETRAN vai realizar, na próxima sexta-feira, o Dia D de Atendimento às Pessoas com Deficiência. Os atendimentos irão acontecer em comemoração ao Dia do Orgulho Autista, que é celebrado em 18 de junho. No posto DETRAN Acessível, o departamento vai oferecer o curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis. Nesta unidade, a Secretaria de Trabalho, por meio da Casa da Inclusão, também vai oferecer vagas de emprego. Além disso, a Fundação Leão XIII dará orientação para o requerimento do Vale Social. As pessoas com deficiência terão atendimento prioritário e poderão se inscrever no programa Cidadania sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas com deficiência que precisam de carro adaptado e ainda não iniciaram o processo da primeira habilitação. E a Câmara Municipal entregou o conjunto de mediales de mérito Pedro Ernesto ao advogado Valdomarque Batista Tavares. A iniciativa foi do vereador Celso Costa. O homenageado é reconhecido no cenário jurídico, social e cultural do país. Com 27 anos de experiência como advogado criminalista, seu trabalho tem alcance nacional. Valdomarque Batista Tavares é graduado, pós-graduado e mestre em Direito, além de ser membro de várias associações jurídicas de prestígio. Ex-secretário em oito municípios do Estado, também foi procurador em duas câmaras. Durante esse tempo todo, nós aprendemos muito a valorizar aquilo que é importante para o cidadão, carioca e fluminense, que são os serviços, as necessidades do cidadão. E nessa caminhada nós nos encontramos, Celso e eu. E já há algum tempo caminhamos juntos aí, eu acompanhando o trabalho dele de longe, posteriormente me aproximei mais, deu um casamento perfeito, enfim, é uma honra enorme vir de quem está vindo essa homenagem. professor renomado, o doutor Valdo também é uma pessoa que já participou de um pleito eleitoral, suplente do deputado federal, o doutor Valdo também é uma pessoa que já participou dentro do Poder Executivo de algumas prefeituras no Estado do Rio de Janeiro, como procurador do município. É uma pessoa que presta serviços relevantes para a cidade do Rio de Janeiro e é uma, a gente não deixa de falar que é uma autoridade, além de ser uma personalidade muito querida, ele é uma autoridade que a gente tem um prazer imenso de honrá-lo hoje com essa medalha de Pedro Ernesto aqui nessa cidade do Rio de Janeiro. Bom, e o CRN2 termina aqui. Outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade amanhã, a partir de 1h45 da tarde, no CRN1. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma excelente noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho